Bom, gente, o líder da Série B do Brasileirão continua sendo o Botafogo. E o herói das vitórias também não mudou. Mais uma vez foi o Sassá. Lançamento para a área, Daniel Carvalho escorou. Sassá! Gol! Não, isso não é um filme repetido. O Guilherme Martins ficou. Sassá na cara do goleiro, ela vai entrando. Gol! Assim como no jogo contra o Vitória, Sassá comemorou e deu motivos para todos eles comemorarem também. O atacante saiu aplaudido em uma noite que nem começou tão bem. Aos 13 minutos, Diego Giarieta errou onde não podia errar. A bola ficou de graça. O Paraná vem para a entrada da área, tem a chance e vem o chute colocado. Gol! É, infelizmente, o primeiro gol ali foi uma falha, um erro meu, né? Fui recuar a bola para trás e acabei pegando mal nela. Nada que abalasse um Botafogo criativo e empolgante. A primeira chance de empate tinha tudo para dar certo. De repente, o nome do primeiro tempo apareceu. Defendeu de forma espetacular o Felipe Alves. Também de forma espetacular, ele barrou um gol que marcaria a carreira de Lulinha. Pô, uma bicicleta ali linda ali, mas mérito para o goleiro que fez a grande defesa. Com certeza ia ser um gol que ia ficar para a minha história. No segundo tempo, o Botafogo criou as principais jogadas de novo. Por mais que elas teimassem e não darem nada. Ricardo Gomes, então, decidiu trocar praticamente todo o setor ofensivo. Daniel Carvalho, Sassá e Luiz Henrique foram para o jogo. A fezinha deu certo. Um escanteio onde nada funcionou para a zaga do Paraná, Sassá resolveu clarear a confusão. No bate e rebate, sobrou! Gol! Mesmo com o empate, naquele momento, o Paysandu vencia o Santa Cruz fora de casa e assumia a liderança do campeonato. Por baixo! Gol! No Engenhão, Christian perdeu a única chance dos visitantes no segundo tempo. A bola sobrou, tem a chance, limpou, bateu para fora! Christian! Se por baixo era difícil... Lançamento para o Sassá, Sassá chegou na frente, tirou do goleiro, bateu, no gol para fora! O dono da casa buscava a virada pelo alto. Foram 27 cruzamentos do jogo, até que um deu certo. Carvalho escolhou, Sassá! Gol! Tão ou até mais difícil do que chegar ao topo é se manter nele. E nessa noite, diante da torcida, o Botafogo conseguiu. Botafoguenses, quando gritavam gol, também gritavam Sassá. No começo do brasileiro, vim sofrer umas séries de lesões e agora eu consegui acertar a minha força. Tô trabalhando, venho todo dia, uma ou duas horas mais cedo para trabalhar isso. Isso aí é fruto de muito trabalho. Eu olho o treino e observo o jogador que tá querendo mais. Termino o treino, ele não aceita, quer um pouco mais. Não é um, dois dias, desde que eu cheguei. São 40 dias de querendo melhorar, melhorar. Isso tem um preço e por isso ele joga. Por isso ele entra e vem fazendo principalmente o que eles mais gostam.